E vou aqui, pessoal, então explicar a operação para vocês de forma bem pausada e interessante para que vocês consigam entender, pessoal, da melhor forma possível. Primeiro, a gente não entrou, porque aqui o que o Ricardo está trazendo para a gente foi isso aqui. O Ricardo perguntou, Edu, compramos devido a três falhas na descida, agora o cenário seria venda? É muito boa essa pergunta, porque ele realmente falha três vezes aqui em cima. Opa, Edu, então, espera aí, querendo falhar talvez a quarta e vai possivelmente terminar a nossa linda operação ali, quase chegando o nosso alvo máximo, ainda é o que restou ali para a gente. Opa, espera aí, combate mesmo. Pronto. O que restou ali para a gente, temos 208 dólares de lucro. O último restinho já vou colocar abaixo, pegar o meu stop, subir aqui para o nosso risco 2, com 100% de certeza, tentou mais uma vez quase o nosso risco 3, mas voltando. Então, pessoal, como vocês perguntaram aqui, compramos devido a falhas... Esse é o perigo, da gente não entender com 100% de certeza o que aconteceu na operação. Não, nós não compramos devido a três falhas na descida. A nossa entrada foi devido a três falhas na descida, que foi isso aqui embaixo. E foi isso, exatamente esse ponto aqui embaixo para a gente. Primeiro que andou bonito, tentou uma, não veio, tentou duas, não veio, tentou três, não veio. Então, o nosso ponto de entrada, a nossa atitude de entrada foi, devido a essas três falhas, alguns alunos mais agressivos entrando já na eliminação, eu expliquei o meu ponto de vista, porque que eu preferiria a entrada nessa regiãozinha aqui, eliminando esses últimos dois candles e eliminando essa região por completo. Mas o motivo principal da nossa entrada, tá, pessoal, foi a região, né, aonde ele se encontrava. Nós estávamos em lindo suporte, porque tínhamos o bom gap de venda, primeiro que andou de venda maravilhoso. A gente não vendeu aqui nesse momento de abertura, porque era segunda-feira, início de semana, estamos começando agora. E quando a gente olhou para baixo, nós vimos média de 20 períodos, nós vimos média de 200 períodos aqui embaixo. E além disso, quando a gente volta um pouquinho, no fim do dia 6 aqui de abril, teve esse ponto onde ele caiu, sombra, 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 segurou e voltou a subir de novo. Então, quando a gente pega toda a junção da obra, o que aconteceu? Tínhamos aqui, primeiro, região, suportezinho aqui desse último fundinho, média de 200, que para a gente foi o mais essencial nesse momento, né? Então, gente, tinha uma região de suporte aqui muito boa. Ah, Edu, então nós vamos comprar quando chegar no suporte? Não, nós não vamos comprar quando ele encostar no suporte. Nós não vamos comprar quando ele triscar no suporte, não. Nós não vamos fazer nada disso, né? Nós vamos manter a calma, nós vamos manter a tranquilidade e vamos ver o que ele vai fazer nesse suporte. E quando a gente dá o zoom, o que começa a nos animar um pouco? Primeiro, esse candle de descida. Por que esse candle de descida nos animou bem nessas regiões aí? Porque eu pensei, num primeiro momento, o seguinte, pô, vai abrir caminho, né? Opa, um minuto, seguimos bem, vou subir o nosso alvo aqui de novo, ó. Que maravilhinho, hein, Strad? Chegando no nosso alvo final lá, ó. E agora sim, saio por completo da nossa belíssima operação, a qual eu estou explicando ela aqui para vocês agora. Então, quando veio esse próximo, né, candle vendedor muito lindo, eu falei, cara, que maravilhoso, porque mesmo que tenha um suporte média, bicho, nós vamos abrir caminho para baixo. Candle, um maravilhoso vendedor, muito difícil segurar isso aí nessas regiões, eu acho que ele vai abrir caminho. Nenhum problema, ele abrindo caminho, a primeira volta, eu vou aguardar e vou entrar na ponta vendedora no mercado junto com esses primeiros vendedores do dia. Esse era o meu pensamento. Só que olha o que aconteceu, ele veio aqui e ele tentou passar para baixo da esquina. E ele não conseguiu e voltou. Então isso, né, na minha cabeça, ele só me dá um alerta do seguinte, pô, alguém parou essa região aí. Que estranho, cara. Maluquice. Tudo bem, não vou comprar no primeiro ponto, não é uma compra saudável, não é uma compra, né, maravilhosa nesse cenário. Vamos ver o que vai acontecer depois de passar para cima desse candle. Pô, provavelmente vai explodir. Eu vou perder a explosão para cima, não tem problema, e eu entro no primeiro retorno para compra, sem problema nenhum. Então olha só, ele passa aqui para cima, volta a cair tudo de novo, chega nessas regiões e mais uma vez, segura. Pô, peraí. Aqueles compradores nessa região de suporte segurou a queda desse candle que era para abrir caminho, uma vez não caiu, duas vezes não caiu, tem média de 200 e tem esse último fundinho anterior. Pô, já começa a ficar um pouco mais me chamando a atenção. Mas eu ainda não vou, eu ainda não vou entrar, ainda vou me segurar, afinal de contas, a última vez que ele chegou aqui, ele também não conseguiu explodir para cima. Se ele passasse daqui em diante, sem problema nenhum, esperaria a próxima oportunidade. Afinal de contas, perder a oportunidade não tem problema nenhum. Ele vem pela terceira vez, tenta de novo e não passa. Aí sim, pessoal, três vezes consecutivas na região de suporte, agora me possibilita a entrada. Então a falha dessas três sombras nessas regiões, elas serviram, pessoal, para encontrarmos a nossa entrada. Mas o que foi responsável por estarmos olhando para a compra nessas regiões foi o suporte à média de 200. Porque se isso acontecesse em outro cenário, onde nós não estivéssemos olhando para a ponta compradora, de nada nos adiantaria a falha de três fundos. Estou nem aí para a falha de três fundos, bicho. Ah, Edu, estou nem aí para a falha de três topos. Por quê? Porque mais nos importa a região ou o que nós estamos olhando naquele momento. Então quando o índice vem falha três vezes aqui nesse ponto, pô, Edu, vou vender. Por que o que você acabou de me explicar? Não falha três vezes, não foi por isso que nós compramos? Não, não foi por isso. Isso foi só o final. Isso foi só o último cerejinha do bolo ali para a gente. Ah, então vou vender aqui agora, Edu, vendi, tomei stop. Viu que não funciona esse negócio de três topos mais altos e ele cai? Ah lá, sabia, isso era furado. Isso não existe, isso não funciona. Não, porque esse cenário aqui agora, mas por que você estaria olhando para a venda neste cenário aí agora? Vamos tirar o zoom? Então, não temos resistência. As médias lá embaixo, elas estão próximas e alinhadas para a subida. O último movimento, ele é de subida. Então não tem absolutamente nada com que a gente consiga olhar para pensarmos em uma venda. Então do que adianta agora aqui para a gente uma cereja no bolo? Se nem bolo tem, entendeu? Uma coisa é quando está todo o cenário pronto. Edu, fizemos o bolo, está maravilhoso, está lindo. Cara, coloca a cereja que vai ficar perfeito. Ótimo. Vamos lá, e fizemos isso. Agora, olha só, Edu, não tem bolo, não fiz bolo nenhum, não fiz absolutamente nada e você compra a melhor cereja de todos. Você vai colocar lá onde? Em cima de um prato? O que adianta uma cereja em cima de um prato que não tem absolutamente nada? Nada, o que é isso? Isso é nada. Sabe? Então, não, não... Ah, Edu, peraí. Peraí. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos. Vamos fazer duas coisas aqui para que vocês fixem ainda mais o conhecimento e aprendam aqui junto com a gente na nossa sala ao vivo cada vez mais. Primeiro. Pega isso. Ctrl-C. Aumento um pouquinho para vocês irem melhor. Ctrl-V. Pronto. Máxima do dia anterior. Mercado subindo em linha reta. Chegando em uma linda resistência. Médias afastadas uma da outra. Ou seja, o cenário que começa a nos fazer pensar em uma possível venda. Pô, Edu, ele falhou uma, ele falhou duas, ele falhou três, ele parou várias vezes essa subida, hein, Edu? Cara, o que que você acha? Pô, agora eu até posso pensar em uma venda contra toda essa região aqui. Porque agora melhora muito mais, pessoal, porque o ponto nós estamos pensando em compra. Mesma coisa agora acontecendo. Imagina que isso aqui comece a acontecer. Ele vem a cair e você não tenha vendido. Perfeito. Pega isso aqui agora, ó. O que aconteceu aqui de novo. Ctrl-C, Ctrl-V. Aumenta aqui um pouquinho para vocês poderem ver melhor. E cola ele aqui, ó. Olha isso, olha que filé do filé do filé mignon. Você tem a subida linda, ou seja, você tem a nossa pirâmide compradora de atuação de grandes players. Quanto mais caírem, mais vão querer comprar. E você tem uma falha de três, quatro regiões de tentativas de queda, tentativa de queda, tentativa de queda, tentativa de queda, dentro da sua zona compradora maravilhosa. Aí tudo bem, cara. Vamos sapecar em uma compra aqui, porque é um trade perfeito. E esse trade, ele é diferente, quer ver? Como é que eu vou fazer esse desenho aqui agora, hein? Já sei. Nesse formato aqui, ó. Desculpem a minha habilidade com o paint, mas é o que eu consigo para não perder muito tempo desenhando. Coloca isso aqui, né? Agora coloca isso aqui. Vamos preencher isso aqui. e preencher isso aqui, tá? Pronto. Edu, retorno maravilhoso dentro do nosso... Vocês concordam que esse cenário aqui, né? Ele já pode ser um possível bom ponto na ponta compradora para a gente? Ou não? Então, subiu, voltou. Pô, Edu, quero comprar aqui, stop loss aqui, cenário incrível, sentimento comprador, atuação de grandes players. Cara, o que era essa compra? Né? Pô, então vamos preparar a compra linda. Realmente é uma compra. Agora, como é que a gente melhora? Olha aqui. Opa! Opa! Olha só, Edu, o que ele fez. Ele vem... Imagina que ele não tem ativado, né? Tira o detalhe ali. Pô, Edu, ele não ativa e vai lá embaixo de novo, cara. Meu Deus do céu! Melhorou ou piorou a sua operação na ponta compradora que você já estava pensando nela aí, nesse cenário agora? Aí vem o mercado e... Puts, Grilo, Edu! Mais uma vez, cara. Que isso, Edu? Que coisa incrível. Melhorou demais. Coisa linda. Puts. Tô babando, Edu. Tô babando, tô babando, tô babando. Cara, melhorou muito, Edu. Pô, visão. Nossa, Edu, que coisa linda. E agora eu vou colocar o maravilhoso aqui pra vocês. Média de 200 aqui, assim, nesse formato. E uma média de 20 períodos nesse formato aqui, assim, uma do lado da outra. Entendeu? Puts, Edu. Cara, agora... Você me desculpa, mas eu vou ter que correr um pouco mais de risco. Entendeu? Pô, Edu, eu vou ter que correr um pouco mais de risco. Eu tenho um sentimento comprador, eu tenho um cenário perfeito, eu tenho a falha de vários fundos a favor da minha subida. Tá tudo muito lindo. Mas, de novo, eu tô comprando porque está falhando três vezes o fundo? Não. Né? Agora, você não tá comprando. Isso é um erro gravíssimo que, às vezes, várias pessoas cometem, que é o quê? Focar somente nos gatilhos. Eu fiz isso. Eu comprei um livro, uma vez, que se chamava Candlesticks. Padrões de Candlesticks, uma coisa séria, um livro em inglês de 400 páginas. Tinha lá, ó. Harami invertido, butterfly voador, harami indecisão e tudo mais. Aí, ótimo. Fiquei lá lendo livro, estudando, decorando, né? Entendendo cada um dos padrões. No livro de capa verde, né? Pra quem sabe ali, ok. Quem não conhece também não tá perdendo nada. Aí, você fica lá. Nossa, então quando surge um candle desse, é compra com stop porque a rejeição da ver maioria... Não! Silêncio, seu livro. Isso não é compra. Depende muito mais, pessoal, onde nós estamos. O que nós estamos fazendo. Faz algum sentido pensar em compra nesse momento, entendeu? Então, o que que faz? Às vezes, o livro pega um último ponto, pega a última cereja do bolo e quer te ensinar a usar uma cereja, sabe? Pera aí. Sabe fazer bolo? Não. Sabe usar o liquidificador? Sabe usar quem? Liquidificador. Não. Edu, mas eu aprendi tudo sobre a cereja do bolo. Sabe? Você tem que colocar a cereja assim. Você tem que vir com ela muito com calma. Você não pode jogar de uma vez. Você tem que colocar com cuidado. Você tem que colocar ela com muita precisão. Você não pode entrar muito. Você não pode ir muito afobado pra colocar a cereja no bolo. Mas você não sabe bem fazer bolo, cara. Você não sabe usar o liquidificador. Você não sabe a receita do bolo. Você não sabe como é que faz a massa. Você não sabe como é que seu bolo fica mais gostoso. Você não sabe como é que seu bolo fica mais macio. Por que que você tá caçando só a cereja do bolo? Então, conselho, esqueça a cereja do bolo nesse primeiro momento. Então, assim, esqueça a cereja do bolo e vai pensar primeiro e aprender a fazer bolo. Quer ver um erro gravíssimo pra gente matar? Aqui é o nosso último cenário. Por exemplo, é do venda no dólar. Por quê? Porque bateu na máxima do dia anterior e deixou o martelo invertido de cabeça pra baixo. Vai tomar stop loss. Tomara que tome stop loss. Não tô torcendo contra, mas vai tomar stop loss. Tá? Se cair, vai cair de sorte. Por quê? Ah, Edu, mas é máxima do dia anterior. Encostou. Já passou. Bicho, você tá usando só a cereja do bolo. Todo o contexto aqui agora nos diz que a probabilidade de continuar subindo é muito maior do que a de cair. Então, pessoal, não façam isso aí. Tá bom? Música 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 Legenda Adriana Zanotto